Já falámos de sete operários do teu Natal. Os pais, os lenhadores, as costureiras, os carteiros, os pasteleiros e os vendedores de brinquedos. Tirando os pais, é claro, talvez não conheças nenhum deles. Mas ficaste a saber que são todos teus amigos. Tão amigos como os teus companheiros de escola. Tão amigos como os teus irmãos. Tão amigos como quem te dá presentes no Natal. Cada operário que trabalha para que tu possas ter um bom Natal, te dá um presente. O presente da canseira, o presente do trabalho, o presente da amizade. É por isso que o Natal é a festa dos amigos. Tão amigos como os teus irmãos. Quem faz o Natal para todos nós? São os amigos. Quem nos dá prazer e dá calor? São os amigos. A quem é que damos a ternura? É os amigos. A quem é que damos o melhor? É os amigos. Os amigos são o nosso bolo de Natal. Cada amigo nosso vale mais que um pai Natal. É um irmão nosso que trabalha no Natal. E com suas mãos faz a diferença do Natal. O dinheiro pouco importa. O que importa é a verdade. E a prenda mais valiosa é a prenda da amizade. Quem faz das tristezas forças e das forças alegrias, constrói à força de amor o Natal todos os dias. Quem faz o Natal para todos nós? São os amigos. Quem nos dá prazer e dá calor? São os amigos. A quem é que damos a ternura? É os amigos. A quem é que damos o melhor? É os amigos. Os amigos são o nosso bolo de Natal. Cada amigo nosso vale mais que um pai Natal. É um irmão nosso que trabalha no Natal. E com suas mãos faz a diferença do Natal. Quem faz o Natal para todos nós? São os amigos. A quem é que damos o melhor? É os amigos. Transcrição e Legendas por Queridos Crianas